Vamos fazer essa leitura de forma responsiva e o último verso, o de número 17, nós leiremos juntos. Evangelho de João, capítulo 15, 1 a 17. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Só quem não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do mal, e se acarar, e quando a mãe é o nosso povo, o que eu tenho. Se permanecer, diz em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Tenho vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Juntos, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos ter uma palavra de oração. Deus nosso Pai, nessa noite nós te somos imensamente gratos, porque pelas tuas misericórdias e pela tua graça estamos aqui para te adorar e prestar este culto ao Senhor. Ó Pai, neste momento em que abrimos a tua palavra, a nossa expectativa, Senhor, é que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, transformando-nos em pessoas com um caráter mais próximo do caráter de Cristo e que o Senhor possa comunicar aos nossos corações as verdades do Evangelho, trazendo para nós fé, esperança e amor. Senhor, nós oramos assim, não em nosso nome, mas no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar uma vinícola, um lugar onde se plantam vinhas que dão uvas, que produzem tanto o suco de uva quanto o vinho. Naturalmente, as vinícolas hoje, o seu maior negócio está atrelado ao negócio do vinho, que é um mega negócio. Eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes vinícolas e várias coisas me chamaram muito a atenção na vinícola. A primeira coisa que me chama a atenção é que, para que o fruto daquela vinícola seja aproveitável e produza um excelente subproduto, aquele fruto precisa ser cuidado. Aquele fruto depende de condições onde aquela vinícola foi estabelecida, terreno, clima, a temperatura média não pode variar muito, entre 10 e 20 graus Celsius. O agricultor que criou aquela vinícola, que montou aquela vinícola, ele tem que se preocupar com várias coisas, como, por exemplo, o controle de peste, as doenças que atingem aquelas plantas, o próprio cuidado do treliçamento onde a videira, a parreira vai caminhar, se preocupar, por exemplo, com o tempo da colheita, se preocupar, por exemplo, com a limpeza dos galhos, com a limpeza do solo. E uma coisa que me chamou muita atenção em uma dessas vinícolas é que eu observava que entre as linhas de parreiras, que são sempre muito longas, em fileira, longas fileiras, longos corredores, havia uma certa plantação diferente das parreiras que geram uvas. E eu perguntei ao agricultor, ao dono da vinícola, o que era aquilo, e ele me explicou que, como parte do processo de proteção da vinha, ele colocava ali plantas doces e frutíferas, que atraíssem os animais, que atraíssem os insetos e tirassem totalmente a atenção da vinha, onde ele queria, de fato, produzir bons frutos e colher bons frutos daquela vinha. Então, há muitos cuidados, há muitas coisas envolvidas em relação ao fruto da videira, em relação àquela uva que vai sendo produzida. Esse texto, irmãos, que nós lemos agora, ele traz uma proposição muito forte para este tema que nós temos tratado, que é o tema de um por todos e todos por um. E hoje, o que eu queria propor é uma reflexão onde nós olharíamos três aspectos do texto para que pudéssemos crescer e entender o que Deus quer falar através desse texto. Esse texto, ele é, ao mesmo tempo, um texto polêmico, mas também um texto altamente desafiante. Ele nos coloca numa posição, num confronto com nós mesmos, que nos traz muitos desafios. O tema que eu queria propor para essa nossa reflexão é, em Cristo, a única forma de sermos frutíferos. Em Cristo, a única forma de sermos frutíferos. E eu queria olhar três aspectos do texto, então. O primeiro seria que, em Cristo, nós fomos feitos para frutificar. O segundo é que, em Cristo, nós somos podados para dar mais fruto. E o terceiro é, em Cristo, somos alimentados pela seiva do amor. Quando nós olhamos para esse texto, é muito importante entender o contexto dele. Principalmente porque ele é um texto onde Jesus utiliza uma metáfora. E qualquer conclusão que você tire a partir de uma metáfora pode levar você a desenvolver uma ideia errada a respeito do que, efetivamente, o interlocutor quer dizer. No caso, o que Cristo quer dizer. Nós precisamos entender que, no contexto desse texto, Jesus estava passando pelos seus últimos momentos de vida junto dos seus discípulos. Ele estava entrando no momento da sua paixão, vivenciando os momentos de despedida, onde ele queria entregar aos seus discípulos as verdades mais caras e mais basilares para que aqueles homens continuassem a obra do Senhor. Lá no Evangelho de João, dois capítulos antes, você vai ver no capítulo 13, por exemplo, o relato do evangelista mostrando como que Jesus demonstrou a sua humildade em relação àqueles discípulos, lavando seus pés. Está registrado lá em João 13, 1. E a palavra diz assim, Senhora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, ele estava no seu último momento com os seus discípulos ali, demonstrando a eles o amor, e ele, então, se singiu de uma toalha e como um servo diante deles, dos seus discípulos, começou a lavar os pés uns dos outros, mostrando que a essência de sua mensagem era sermos servos uns dos outros. Então, lá em João, relata João, no verso 12 a 14, o seguinte, Depois de lhes haver lavado os pés, Jesus tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus, então, demonstrava àqueles discípulos a essência da sua mensagem, sermos servos uns dos outros. Mas, ao mesmo tempo que ele demonstrava a essência da sua mensagem, ele mostrava o momento difícil em que ele estava vivenciando ali naquele caso, que era o fato de haver um traidor entre eles. Jesus, então, anuncia, naquela mesma ocasião, aos seus discípulos, que entre eles havia um que havia de traí-lo. E ele dizia que aquele que haveria de traí-lo, haveria de fazê-lo para cumprir o que Deus havia estabelecido previamente. Então, na cena de Cristo com os seus discípulos, havia um traidor. Não eram todos unânimes. Havia um traidor. Havia alguém que estava ligado na videira, mas que era traidor. E esse é um ponto muito importante. A história da videira, os teólogos não sabem precisar se ela nasce por causa do fato de Jesus ter tido logo antes a Eucaristia, ter criado a Eucaristia, a Santa Ceia, onde ele partiu o pão e tomou o cálice, ou se porque havia uma videira próximo do cenáculo. Ninguém consegue definir com precisão isso, mas essa história da videira traz para o ambiente daqueles discípulos o aspecto de que Deus cuida como agricultor da sua vinha. Essa metáfora, irmãos, ela precisa ser olhada com muito cuidado. Por quê? Porque Israel era conhecida a videira de Deus. Ele era, sempre foi falado que Israel era a vide. Era a vide que Deus havia plantado. Quando você olha os textos do Antigo Testamento, por exemplo, o Salmo 80, verso 7 a 9, fala de uma videira plantada. Fala que Deus tinha trazido a videira lá do Egito e que tinha plantado essa videira, mas o próprio Salmo 80 diz lá no verso 14 e 15 uma oração dizendo olha, nós te rogamos olha do céu e vê e visita a vinha, protege com a tua mão. Então havia sempre na cabeça do judeu a ideia de que Israel era uma vinha. Israel era uma vinha. A questão é que Israel era uma vinha que não conseguia fazer aquilo que Deus havia estabelecido para ela fazer. E o profeta Isaías exorta Israel chamando-a de vinha mas uma vinha que não produzia frutos. Então, na cabeça dos judeus ter a figura da vinha era muito clara. Era de uma árvore que produzia frutos e ela estava sempre associada a Israel. Jesus, nesse momento, ele diz, ele vira para os discípulos e fala eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Essa primeira fala de Jesus, irmãos, e ela traz o primeiro ponto da nossa reflexão, é que nós, em Cristo, somos feitos pessoas que devem gerar fruto. E é muito importante, por quê? porque essa palavra, verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Essa palavra é muito chocante. Porque como pode Deus, o agricultor, o pai, cortar o ramo e lançar fora? Ele vai lançar esse ramo fora? Esse ramo, quem são esses ramos que ele vai cortar e lançar fora? Nós precisamos fazer essa pergunta. e ao interpretarmos e entendermos essa parábola, precisamos do contexto. O contexto de que Israel não conseguia fazer a vontade de Deus, o contexto de que entre os seguidores de Cristo, dentre eles, haviam aqueles que não estavam alinhados e que não estavam com Cristo efetivamente, para que a gente possa fazer o contraste de dois tipos de pessoas. Jesus, ele é a videira original, que produz os frutos adequados, mas esses ramos que ali estão, que são descritos, um que é cortado e o outro que é podado, nós precisamos de algum esclarecimento. Por quê? Porque muitos olham esse texto como sendo o texto que vai dar suporte a alguém perder a salvação. Ora, se alguém está na videira, assume-se que esse alguém é cristão, é de Cristo e, portanto, vai perder a salvação. isso não é uma doutrina que nós cremos, isso não é compatível, na verdade, com o que Cristo ensinara, Cristo antes desse momento havia chamado seus discípulos e havia dado instruções. Lá no Evangelho de João, ele diz lá no capítulo 10, no verso 27 a 30, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém pode arrebatar, eu e o pai somos um. Queridos, não há como alguém arrebatar um filho da mão do pai, não há como, entendermos esse galho que é podado, que é, perdão, que é cortado e lançado ao fogo como sendo alguém que seja um filho, só pode ser alguém que nunca esteve com Cristo, Jesus um pouco mais, um pouco antes no capítulo 6 de João, verso 37 a 40, ele diz assim, todo aquele que o pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, irmãos, aqui está claramente representado aqueles que estão ligados na videira, que não produzem frutos e que na realidade tem cara de cristão, jeito de cristão, discurso de cristão, mas nunca foram cristãos, porque Deus não pode dizer o contrário do que ele disse, não há essa possibilidade, portanto, esses galhos que estão plugados na videira, são aquelas pessoas que andam no meio da igreja ou no evangelho ou que supostamente dizem crer, mas que nunca pertenceram a Cristo, nunca pertenceram a Cristo, e para essas pessoas, o pai, o agricultor, reserva a foice e o fogo, agora, por que que esse texto nos desafia? porque a única possibilidade nossa é sermos os galhos que estão ligados na videira, a única possibilidade que existe para nós como galhos ligados na videira é dar fruto, não existe a possibilidade meu irmão e minha irmã de você não dar fruto, não existe essa possibilidade o Donald Carson comentarista desse texto ele fala algo muito importante sobre esse texto ele diz assim o propósito nítido do texto é insistir que não há verdadeiros cristãos sem alguma medida de fruto a frutificação é uma marca infalível do verdadeiro cristianismo a frutificação é uma marca infalível do verdadeiro cristianismo meus irmãos se nós somos ramos ligados a parreira não existe possibilidade de não darmos fruto se você olha a sua vida contempla os seus atos contempla o seu caminho e você não vê frutos na sua vida você precisa questionar a sua fé você precisa questionar o que você está crendo porque se você é cristão verdadeiro você precisa dar frutos não há uma outra opção somente frutificar por isso que é em Cristo somente em Cristo a nossa única opção é frutificar nós não podemos não dar fruto não é uma opção Paulo quando escreve aos colossenses ele diz que lá no capítulo primeiro versos 9 a 12 ele fala assim por essa razão também nós no dia em que o ouvimos ele estava orando pelos irmãos da cidade de Colossos nós cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus meus irmãos em Cristo nós somos feitos para frutificar não há outra opção mas em Cristo nós somos também podados para dar mais fruto o texto diz todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo ramo e todo o que dá fruto ele limpa limpa para que produza mais fruto ainda vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Cristo uma vez se identificando como videira ele diz que o pai é o agricultor portanto ao pai está a função de podar de aparar para que a gente frutifica e eu quero te dizer uma coisa a poda dói a poda dói porque a poda é feita com elemento cortante a gente não consegue perguntar para a videira se dói isso aqui é uma ilustração mas a poda do ramo ligado a parreira essa dói porque o propósito dela é transformar o nosso caráter o propósito da poda é forjar em nós o caráter do filho Jesus Cristo quando Pedro o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta ele diz o seguinte amados não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo pelo contrário alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também sua revelação para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando se pelo nome de Cristo sois injuriados bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o espírito da glória de Deus não sofra porém nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como alguém que se intromete em negócios de outrem mas se sofrer como cristão não se envergonhe disso antes glorifique a Deus com esse nome meus irmãos nós seremos podados em Cristo ele vai limpar-nos para que consigamos produzir mais frutos isso não é uma questão onde haja dúvida é uma questão líquida e certa você e eu passaremos pela poda passaremos pelas provações para que ela nos teste e faça que a gente produza frutos de vida eterna quando a gente se depara com situações da vida a gente tem duas opções a gente pode olhar e entrar num caminho de murmúrio de reclamo eu não estou gostando senhor por que o senhor fez isso comigo por que está acontecendo isso comigo mas o outro caminho e o correto é nós olharmos para as dificuldades da vida e percebermos que o senhor está podando a nossa personalidade ele está podando o nosso ramo para que a gente produza frutos irmãos é necessário sofrer a poda lá em hebreus o autor dos hebreus lá no capítulo 12 ele nos fala uma coisa sobre o pai que admoesta o filho sobre o pai que disciplina o filho a poda também é uma forma de Deus nos disciplinar ora na vossa luta contra o pecado ainda não tem desresistido até o sangue está esquecido das exortações que como a filha os discorre convosco filho meu não menospreza a correção que vem do senhor nem diz mais quando por ele é reprovado porque o senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe mais adiante ele diz o seguinte Deus porém nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua disciplina da sua santidade toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria mas de tristeza ao depois entretanto produz fruto pacífico aos que tem sido por ela exercitados a disciplina do senhor tem uma função de produzir frutos pacíficos na minha vida e na sua vida o detalhe irmãos é que nós somos podados em Cristo se você tirar isso da equação se você tirar o em Cristo da palavra você vai se perder sem entender o que está acontecendo porque nós sabemos que Deus trabalha em nós nós sabemos que Deus usa circunstâncias para trabalhar o nosso caráter e sabemos que é em Cristo é em Deus que somos trabalhados para produzir mais frutos ora se nós tiramos Deus e Cristo desse contexto a pergunta é para que estamos sofrendo para que estamos sendo podados ou trabalhados é absolutamente necessário que nós entendamos que a poda ocorre em Cristo e quer saber muitas vezes nós queremos fazer o trabalho o trabalho de Cristo o trabalho que Cristo quer que nós façamos a partir das nossas capacidades eu faço a partir do meu conhecimento nós fazemos em nosso conhecimento em nossa competência pelo nosso próprio esforço mas o texto nos ensina que é em Cristo Cristo nos diz no texto sem mim nada podeis fazer é muito importante entendermos isso então se nós em Cristo somos feitos para frutificar se em Cristo nós somos podados para produzir mais frutos também em Cristo nós somos alimentados por uma seiva e essa seiva é o amor o texto nos diz que como o Pai me amou também vos amei permanecei no meu amor se guardares os meus mandamentos permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos irmãos que amor é este que amor é este representado no Cristo que se deu que nos amou ainda pecadores que nos amou incondicionalmente que foi a cruz por nós incondicionalmente ele não esperava nada de você ele queria apenas justificar você ele queria apenas trazer você da morte para a vida ele queria apenas te dar a vida eterna que amor é esse esse amor é um amor extremamente constrangedor porque quando nós olhamos para as pessoas que nos cercam nós não conseguimos experimentar esse amor e esse amor experimentar esse amor só é possível se nós estivermos ligados na videira com o alimento da seiva da videira para que a gente viva o amor e ame realmente o próximo esse texto é desafiante porque a proposta é a proposta de Jesus no sermão do monte é a proposta de nós amarmos uns aos outros mas ela é uma proposta que vai muito além muito mais ampla é amar aquelas pessoas que nos perseguem amar as pessoas que nos odeiam amar aqueles que querem ver o nosso mal como conseguir fazer isso como a única forma é em Cristo a única forma é ligado na videira a única forma é se alimentando da seiva da videira que é amor puro esse é todo o desafio que temos pela frente irmãos todo o desafio portanto quando amanhã você encarar as dificuldades da sua segunda feira eu queria que você lembrasse eu queria que você se lembrasse que em Cristo não há outra alternativa para você se não dar fruto que em Cristo você é podado para produzir frutos e que em Cristo a seiva do amor flui dele até você permitindo que você possa amar aquela pessoa do teu trabalho que te persegue que fala mal de você pelas costas por isso eu disse que esse texto é extremamente desafiante porque chegar a segunda feira e encarar essas realidades é muito difícil mas Deus há de nos ajudar porque nós queremos estar conectados na videira nós estamos ligados na videira e ele vai nos ajudar porque essa é a vontade dele vamos curvar as nossas cabeças vamos orar e pedir que ele possa aplicar isso na nossa vida Senhor nosso Deus a segunda-feira é sempre muito difícil para todos nós encarar os desafios do trabalho dos problemas das coisas que não foram resolvidas na semana passada a luta pelo emprego pela saúde seja qual for a questão a gente sai daqui desse oásis e encara a realidade ó Deus implanta em nossos corações a fé para que nós estejamos sempre ligados na videira para que a gente esteja sempre ligado no Senhor para que a gente se perceba em Cristo e não em nossos próprios caminhos e agendas que o Senhor nos ajude a ter fé para que a gente perceba que não há outra alternativa se não produzir frutos o Senhor requer de nós a produção de frutos e por isso o Senhor cuida de nós por isso o Senhor nos trata Deus muito obrigado porque nas tuas mãos nós estamos seguros nas tuas mãos estamos protegidos e nas tuas mãos seja qual for a poda que o Senhor quiser fazer nós estaremos felizes porque é o Senhor que está operando que o Senhor ajude ao povo Senhor aqui reunido a viver isso amanhã e essa semana que o Senhor tenha misericórdia de nós e das nossas limitações pois nós oramos assim em nome de Jesus Cristo o nosso Senhor amém